Galera, estamos aqui na nova Suzuki, vamos fazer um vídeo de comparação DK160 com DK150 Vamos começar aí mostrando pra vocês, aqui eu tenho duas vermelhas aqui, aqui é a 160 E aqui é a DK150, vamos começar com a parte traseira Bom, o que mudou na parte traseira das motos? O paralama, o farol, você pode ver que o farol ficou bem diferente E aí tem uma diferença aí na rabeta Aí tem o escapamento, o cano de descarga Os amortecedores são os mesmos, as rodas são os mesmos, freio, tambor, tudo a mesma coisa São bem semelhantes as rodas, não estou vendo muita diferença nenhuma aqui É só nos pneus, inclusive os pneus são as mesmas coisas, os piscas A rabeta mudou, ela está com a rabeta, a diferença aqui, essa parte aqui da rabeta A churrasqueira deu uma mudada aqui no design, ficou um design mais arredondado aqui Aqui na 150 ficou mais reta A visão de cima, os tanques Os tanques, os tanques ficaram maiores, o tanque da 160 ficou maior O tanque da 150 Ele aqui ficou mais baixo E aqui a posição do tanque da DK160 O painel, a mesma coisa Aqui, painel, painel, a mesma coisa Retrovisores, a mesma coisa Os botoeiros, as manoplas, a mesma coisa Vamos ver o que mudou aqui na frente, aqui para mostrar para você Bom A frente Mudou um pouco aqui a carenagem A carenagem fica aqui na frente A bolha ficou um pouquinho menor A diferença do farol Esse aqui está mais arredondado, esse aqui está mais curto A parte dos paralamas e a parte da bengala tem uma diferença Só que a bengala da DK150 tem o olho de gato O sistema de freios combinados são os mesmos Os freios dianteiros também são os mesmos Tá, então o que mais mudou? Qual que foi a maior diferença na DK160? Foi a motorização e a parte do tanque E carenagem, tá? A carenagem você pode ver aqui Ficou bem maior E o grafismo também, né? Está vendo a diferença? DK150 E DK160 Tá? Como aqui eu te falei Que não tem aquelas diferenças Em botoeiros e na manopla E nem nos manetes de freio O legal da Houdui Que ela vem com esse sistema aqui, ó Está vendo essa parte aqui, ó? Esses dois cortes nos manetes É um sistema de segurança Se a moto cair Ela não prejudicar o manete inteiro Ela vai quebrar justamente aqui Aí você vai conseguir Utilizar a moto até comprar o novo manete Justamente para você não ter problema De perder o manete inteiro Quebrar aqui na metade e ficar sem freio Isso tanto na DK150 Como na DK160 Meu Galera É muito top Venha conhecer aqui A A A nova Suzuki Em Santa Mara Aí conversar com o Juliano Ele vai estar disposto aqui Ele fica naquela mesa Lá no fundo Lá no começo lá Ele vai estar apresentando A nova moto aí A nova DK160 Talvez seja uma possível aquisição aí De uma segunda moto Para o canal, galera Talvez Talvez Vamos ver aí Eu vou ver as negociações E vou mostrar para vocês Aí Aqui está um comparativo Da nova DK150 Com a nova DK150 Beleza, galera Eu quero que Deus abençoe vocês E quem quer comprar uma DKzinha Vem aqui, ó Tem várias DKs aqui De várias cores para você Só não tem a preta, tá A DK160 Por enquanto só tem A azul E a vermelha Nesse momento Vamos ter mais A preta aí Que está no depósito Está no galpão E ainda não chegou aqui Para a concessionária Mas Nós estamos aí Com a DK Beleza Aqui mostrando para vocês O farolzinho da DK150 Mudou aqui a lente Tá Essa aqui foi Que eu andei agora Tem o trava capacete Tá Então São os pequenos detalhes Que fazem a diferença Aqui O acabamento aqui Fica muito Muito bem acabado A A DKzinha Tá Vou mostrar para vocês Aqui, ó Está vendo O motor da 160 E o motor Da 150 Tá É isso aí Bora finalizar o vídeo Deus abençoe a todos Que vocês conquistem Uma nova moto aí No canal Valeu Tchau 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 Face